Boa tarde, 302, tudo bem? Boa tarde, nós vamos começar aqui nossa aula de português, né? Hoje, 18 de agosto, terça-feira. Então, eu estou vendo aí, né? Vocês estavam bem aí animadinhos, conversando de futebol. Tinha, o jogo do PSG foi legal, hein? Ele passando do Atlântico, assim, no último minuto, foi derrubar. Oi, Manoel, seu áudio está muito baixo. Quase que a tia não está escutando. O tia, eu era, eu, meu pai e meu irmão estavam jogando, estava torcendo para tanto e deu para o PSG. Atleta fez um. Aí, no último minuto, o PSG fez um, fez outro e ganhou. É, né? Tem gente que fala aí que o Atlético não é bom. Estou achando que ele está começando a melhorar. Nem é Atlético, não. Tia, é PSG. Lá do Europa, eu estou ligada na... Ah, sei lá, Atlético. Então, o Flamengo perdeu, o que é isso? É Atlético, o Madrid. Atlético, o Madrid. Era o Flamengo e quem? E esse time aí? Posso falar agora? Flamengo vai jogar contra o Curitiba. Flamengo vai jogar contra o Curitiba. O Flamengo vai jogar contra o Curitiba. O Flamengo vai jogar contra o Curitiba. Agora ele vai jogar contra o Grêmio. Ah, estou vendo que vocês estão bem atualizados. Então, a única vitória do Flamengo e o Curitiba perdeu. Deixa eu ajudar a testar o áudio do Emanuel aqui. Só um minutinho. Liga aí. O Flamengo vai melhorar, tia. Aí, pode falar, Emanuel. Deixa eu ver como é que está. Já vai melhorar. Tá. Miguel Modesto, sem áudio, sem câmera, tudo bem. Gente, hoje vocês lembram... O que era hoje que a gente ia fazer? Não. Quem lembra? Ah, mostrou a caixa. Tia, não tem como mostrar a minha hoje. Eu não sei. Não lembro, tia. Oi, tia. Não tem como mostrar a minha hoje, mas você sabe como é que ela está. Porque... Ah, hoje a gente vai mostrar a caixa? Sim. Ah, quem ainda não está para trás, hein? Tia, eu olhei e pensei assim. Meu Deus, eu acho que eu não fiz isso. Eu estou escutando, Emanuel, mas mesmo assim está abaixo, tá? Se eu estiver falando e você me chamar, às vezes eu não escuto. Tia, eu peguei na minha caixa. Tá. Tia, eu peguei na minha caixa. Tá, peguem a caixa lá. Quem ainda não pegou, peguei na caixa. Amanhã eu posso mostrar a minha caixa, amanhã? Amanhã eu deixo você mostrar, tá? Tá. Então vamos lá. É... Aqui eu vou fazer o seu vídeo. Filma o vídeo com... Eu fiz o seu vídeo. Ficou ótimo. Eu adorei a forma que você fez, colocando os sentimentos bons e os sentimentos ruins, né? Então foi uma caixa mais bonita do que a outra. E os bons aqui? Todas as caixas estavam maravilhosas. Eu vou chamar aqui pela ordem alfabética, tá? Aí você pode mostrar a sua caixa, você fala, por exemplo, o que é que você fez. E se você quiser falar... Tome um minutinho. Se você quiser falar quais os sentimentos que você colocou na caixa, né? Você pode falar, tá? Tia. Oi, Pedro. Todos os trabalhos que tá dando aqui pra... Pra... As alusão... Eu não consigo fazer, minha mãe não tem tempo pra me ajudar. Ô, Pedro, aí, meu amor, você tem que ver, tem que conversar com a sua mãe, o melhor horário. Por quê? Os trabalhos são necessários, né? Você mesmo perdeu dois trabalhos de português. Então, eram trabalhos que eu acho que você conseguiria fazer sozinho. Você sabe entrar na plataforma, então você tem que se organizar. Como eu falei, está sendo um ótimo momento pra quê? Pra gente amadurecer, a gente buscar mais... A gente poder ter... Tia, tá travando. Tá travando muito. Ô, tia, sai e volta da reunião, por favor, que a gente vai parar de travar. Sozinho. Vai. Vocês precisam se organizar, tá bom? Então, vamos lá. Ô, tia. Cadê a Andressa? Tá aí? Tá tão perto aqui, ó. Ana Clara. Tá. Tá. Oi, tia. Tia, tô aqui. Oi. Você que tá aqui? Com a caixa? Vou mostrar a minha caixinha. Agora, gente, vamos prestar atenção aqui, tá? Porque a Ana vai mostrar a caixinha dela. E se você quiser, tá, Ana? Você fala sobre os sentimentos que você colocou nessa caixinha, tá bom? Pode falar. Então, assim, eu fiz uma caixinha bem simples. Uma caixinha pequenininha, mas é uma caixinha linda, né? Aqui. Aí, dentro, eu peguei uns papeizinhos aqui e, tipo, o que fiz com canetinha e escrevi alguns sentimentos aqui em cima e aqui eu desenhei uns emojis. Aí, aqui dentro da caixinha, como tem um negócio muito aqui partida, tem assim, ó. A caixinha é assim. Então, eu coloquei aqui um vermelho e um azul, aí eu coloquei dois sentimentos de um lado e aí, depois, eu coloquei dois sentimentos de outro lado. Muito linda, Ana Clara. Amei a sua caixa, tá bom? Obrigada. Agora, o Antony tá aí? Você fez a caixa, Antony? Sim. Oi, Miguel. Não conseguiu fazer a caixa, tá? Tá, e você perdeu os pontos, tá, Miguel? Quem não fez a caixa, não recebeu os pontos, tá? Tem que ter cuidado pra não ficar com nota baixa, senão vai perder nota. A convecção da caixa... Mas você fez aquele dever que tava na plataforma? Você vai dar aquele dever lá? Opa, até fica velho. Vamos lá, Antony. Você fez a caixa, Antony? Sim. Fez? Então, você mostra pra mim? Sim, claro. Você mostra pra gente a sua caixa? Deixa eu ver. Ah, gostei, hein? Ô, tia, eu vou poder falar sobre a minha caixa. Só um minutinho, Ana. Só um minutinho, tá? É a vez do Antony. Ô, Antony, fala pra mim, quais sentimentos você colocou aí na sua caixa? Ah, Antony? Bom dia, boa tarde, boa noite. E alegria e diversão. Alegria e diversão? É. Muito bem, tá? Ó, parabéns. Viu, Antony? Sua caixa ficou... Muito bacana. Então, vamos lá. Próximo aqui, Caio Eduardo. Cadê o Caio? Fala, Tati. Aqui, tia. Oi, Caio. Tudo bem? Aham. Você quer mostrar a sua caixa pra gente? Ela ficou tão linda. Na nossa aula de hoje, nós estamos, né? Quem desejar, mostrando a caixa pros amigos e falando os sentimentos que colocou dentro dela. Você quer falar pra gente? Você quer falar pra gente? Só se você quiser, tá? Quer falar, Caio? Fala. Ah! Você colocou aí na caixinha. Felicidade, amor e... Felicidade, amor e... Sonhos? Sonhos? Isso aí. A caixinha do Caio, ela fez uma caixa pequenininha, igual a V, né? Fazia vários tipos. É isso que é interessante. Cada um fez a sua caixa de uma forma, né? Caixa pequena, caixa grande. O importante é a gente colocar os sentimentos que nós estamos no momento, tá bom? Muito bem, Caio. Obrigada. Cadê a Manoel? É daqui. Mostra a sua caixa pra gente, Manoel. Olha, bem colorida. Eu coloquei respeito, tristeza, esperança, compaixão, amor, gratidão, amizade, saudade, fé, alegria, coragem. Muito bem, né? Quantos sentimentos, né, Manoel? E a vida da gente é assim. A todo momento nós estamos com uma emoção ou um sentimento diferente. Só levanta, assim, sua caixa, mas eu acho que os amigos não conseguiram ver, não. Levanta aí. Ah, Lau, isso. Isso aí. Gostei, gostei. Muito bem, Manoel. Obrigada. De nada. É, Isabela, Josina, tá aí? Ó, desculpa. Pulei aqui. É Gabi? Gabi? Mostra a sua caixa pra gente, tudo bem? Tudo. Mostra a sua caixa pra gente, com a caixa fofa também. Olha aqui, gente, apareceu na caixa de presente. Ah lá, ele escreveu caixa das emoções, né, Gabi? Tá dando pra ver. Isso aí. Essa parte, foi, eu fiz com sacola. Eu usei aquelas sacolas de presente. Sei. Aí, eu cortei elas, assim, e aí eu, tipo, encapei a caixa. Depois eu decorei com EVA. E coloquei esse laço. A minha mãe me ajudou. Porque a gente ficou quente, aí eu não sei mexer direito com isso. Mas isso aí, né? Ajuda da família. Tá corretíssimo. Então, Gabi, quais sentimentos você colocou na caixa? Eu coloquei saudade, tristeza, medo, alegria, carinho, amor e paciência. Muito bem, Gabi. Muito bem. Os nossos sentimentos são importantes. Às vezes nós sentimos algo que a gente não gosta, né? A tristeza, a saudade. É algo que machuca, é algo que deixa a gente pra baixo. Mas faz parte, tá? Oi. Eu vou tentar fazer uma caixa aqui agora. É só colocar papel dentro e escrever sentimentos? Ô, Miguel, o prazo já passou, meu amor. Ah, tia, não. É porque teve que fazer na plataforma e enviar pra mim a foto. Aqui, essa apresentação aqui não tá valendo ponto. Aqui é só pra gente conversar e socializar. Por isso que é importante acessar a plataforma e saber o que que tá acontecendo lá. Tá bom? Então, vamos lá. É, o Heitor agora. Deixa eu ver a caixa do Heitor. Recebi a foto do Heitor. Muito linda. Nossa, que caixa alegre, hein, Heitor? Gostei. Ué, mas não deixa eu escolher o que eu queria. Eu queria uma caixa de dinossauros. Ela... Ela... Faz essa daqui, mas eu gostaria, gente. Mas aí tá fácil você colocar uns dinossauros aí. Porque esse sol maravilhoso, essas nuvens, esse verde aí, fácil, fácil. Tá? Então, fala pra gente. Quais sentimentos você colocou aí? Cuidado, compaixão, paciência, saúde, fé, felicidade, carinho, solidariedade, muito bem. Amor e alegria. Ai, que delícia, né? Quantos sentimentos bons. Isso aí, Heitor. Muito obrigada. A Isabela Josina tá aí, gente? Acho que ainda não, né? Isabela Josina. Israel? Cadê você, Israel? Onde você está? Mostra sua caixa pra gente, Israel. Sua caixa também ficou maravilhosa. Cadê ele, gente? Israel? Você está me escutando? Dá um joinha aí pra mim, você está me escutando. Sim. Porque às vezes o Israel, então, que não está escutando. Eu vou pular o Israel só agora, hein? e depois eu volto nele. João Eduardo. Cadê o João Eduardo? Gente? Oi. Oi, João Eduardo. Ó, vou pular aqui. Carol vai mostrar amanhã, né? Eu vou te mostrar aqui agora. Agora eu sei como fazer. Eu tirei uma foto, né? Eu te mandei, aí eu vou usar a foto pra usar e eu já sei os sentimentos que eu coloquei na caixa. Ai, que ótimo, Carol. Tá vendo como você resolveu rapidamente o seu problema? Você não tinha caixa, você pegou a foto e vai me mostrar. Mostrar pra turma, né? Muito bem, tá? Olha lá, gente. A foto da Carol segurando a caixa. Peraí, Carol. Aquela hora estava aparecendo. É, porque ficou um tempo sem mexer. Aí. Isso. Olha lá que bacana. Olha que foto mais linda que ela tirou. Mandou lá na plataforma direitinho. Recebeu os pontos. Né, Carol? Ah, eu vou ficar cansada e depois eu me reconciliei. Reconciliei. É, agora... Então, vamos lá. Pode falar seus sentimentos. Os sentimentos que eu coloquei foi cinco. Que foi amor, coragem, força, amizade e o outro é felicidade. Muito bom, né? Sentimentos muito bons. Muito bem, tá? Parabéns. Viu, Carol? Você rapidinho resolveu aí. Sua apresentação não ficou pra trás, não. Muito bem. Eu tô me esforçando, então, ontem, eu até recebi café na cama, porque minha mãe... Gente! Tá vendo? Eu tô me esforçando café na cama, porque eu tô me esforçando. Muito bem. Por isso que é bom, né? A gente fazer as coisas certas, que a recompensa vem. E sim, ela vem. Pode esperar, tá? Principalmente de Deus. Deus nos abençoa. Quando fazemos as coisas certas, Deus, ó, manda chuva de bênção sobre as nossas vidas, tá bom? Ô, Luca. Você fez sua caixa, Luca? Não, tia. Acabei esquecendo. Tá bom. Marco Túlio não está, né? Tá aí não, né, Marco Túlio? Não tá. Miguel Barbosa. Miguel Barbosa, eu sei que ele fez uma caixa muito legal. Gostei demais da sua caixa, viu, Miguel? Agora mostra pra turma. Espera aí que caiu. Tá caindo. Tá bom, gente, espera. Não, mostra assim, ó. A tia entende que caiu, que tá caindo. Aí, segura aí. Ah lá, ele pôs os emojis. Olha que legal. Muito bem, Miguel. Ah lá. Saiu a palavra sentimento. Não, tá. Mas a tia, né? Aí, ó, tá aparecendo. Caixa dos sentimentos, colocou os emojis, coração. Muito bom, Miguel. E quais sentimentos você colocou aí dentro, Miguel? Ah, pega tudo aí. Eu coloquei. O doce tá aqui, né? Eu coloquei respeito, bondade, paciência, paz, felicidade, carinho, tranquilidade, harmonia, solidariedade, generosidade. Ai, que legal. Que delícia, né? Que delícia, né? Muitos sentimentos bons, muita coisa bacana, né? Muito bem. Ô, Miguel Barbosa, obrigada, viu? É, Pedro, né? Você que não fez. Samara. A Samara também fez uma caixa? Sim. Muito bonita também. Vamos lá. Isso aí, Samara. Isso. Muito legal. Agora, fala pra gente quais sentimentos você colocou. Ô, tia Puz, amor. Bota pra gente na minha caixa, porque a conexão aqui caiu. Tá, depois da Samara eu te chamo de novo, tá? Sim. Pode falar, Samara. Eu pus amor, amizade, esperança. Carinho, alegria e saudade. E bondade. Ai, muito bem. Bondade também, né? Eu vejo que muitos colocaram saudade, né? Na caixa, porque é um sentimento que está bem presente, né? Ultimamente, entre nós. Então, ô, João Eduardo, pode falar da sua caixa? Aqui está na caixa. O que eu coloquei é... Amizade é... Alegria, persistência, obediência, gentileza, compreensão, educação, amor, humildade. Eu também coloquei paciência, gratidão, né? E também coloquei o outro aqui que eu preciso procurar. Eu não vi a caixa do João. Eu coloquei também os outros, né? Os que são contrários. Aí eu coloquei no de humildade, no de amor, eu coloquei ódio, no de gentileza. Eu coloquei falta de gentileza. Ah, eu também coloquei atenção. Aí eu... E o outro eu coloquei falta de atenção. Aí eu... Desistência, desistência. Desistência. Muito bom. É, mostra a sua caixa de novo, ô João Eduardo. Eu acho que... Eu fico até a cidade de uma revista. Ah, isso aí. Muito bom. Gente, cadê o Israel? O Israel também ficou pra trás aí nessa história aí de mostrar a caixa. O Israel fez, que eu recebi a foto dele. Eu não quero mostrar. Eu não quero mostrar. Ah, então tá, amor. A tia não tinha escutado que você não queria mostrar, tá? A opressão, que eu esqueci. A opressão? Uhum. Muito bem. Gente, ó, parabéns, tá? Todos vocês arrasaram nas caixas. E isso aí, a intenção é essa, né? A gente colocar um pouquinho da gente. É você fazer aquilo, né? Com mais prazer. E você colocar os sentimentos, que é uma forma da gente expressar. Às vezes a gente fica chateada, a gente fica triste. Não sabe como colocar isso pra fora. Não sabe como aliviar o nosso coração. Então, o que a gente faz? Você pode escrever, você pode expressar, conversar com alguém, tá? Mas não fique guardando pra você. Não guarde. Então, você converse com alguém. Você escreva. Faça alguma arte. Faz um desenho. Todas essas formas, a gente utiliza pra quê? Pra expressar os nossos sentimentos. E sentimento é assim. Hoje eu tô sentindo uma coisa que não é muito boa. Mas amanhã eu posso melhorar. Tá bom? Então, a gente sempre busca a Deus. Busca a direção. Que Deus sempre nos abençoe. Deus sempre traz o conforto, né? Pras nossas vidas. Deus sempre traz o conforto. Às vezes você tá angustiado. Às vezes você tá triste. Aí você pede a Deus, faz uma oração. E o que que acontece? Rapidamente você melhora. E tudo, né? Você consegue fazer as suas obrigações. Tudo que a gente precisa ser feito. Tá? Vocês estão de parabéns. Tá bom? As caixas ficaram maravilhosas. E agora, nós vamos... Aí na página... Tem dever, né, gente? Tem dever também. Só um minutinho, tá? Deixa eu projetar aqui pra vocês. Mas já vão abrindo aí comigo. Na página... É 39... Partindo da página 39. É 39, 40 e 41. Porque eu coloquei hashtag... É... Aula triste. Não queria que tivesse... Mas foi triste, gente? Não, eu só não queria. Eu queria só mostrar a caixa. Que aula foi legal, né? Uma aula assim, onde a gente conversa sobre a gente. É importante. É bom a gente falar um pouquinho sobre nós mesmos. Isso é muito... Necessário, principalmente, né? No tempo que nós estamos vivendo. Como eu disse, a gente precisa conversar. A gente precisa falar. Você precisa expor o que você está sentindo com a pessoa de confiança. Confiança, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo abrindo aí comigo. Na página 39. Eu já vou projetar aqui pra vocês. Minha internet hoje também... Tem dias, né, gente? Que a internet colabora. Tem outros dias... Que não. Mas tudo bem. E... Ah, tá. Sofia Cúcio não está, né, gente? Sofia, tá aí? Sofia Cúcio não está. Então, vamos lá. Página 39. Gente, quem assistiu a videoaula, tá? As videoaulas é importante que eu estou dando sequência lá sobre pronomes na videoaula. Por que eu estou preferindo gravar as videoaulas a respeito dos pronomes? Porque depois você pode assistir várias vezes, retornar. Mas depois que eu falar dos três tipos de pronomes, nós vamos fazer uma aula ao vivo pra tirar as dúvidas, tá? Mas acompanha as aulas lá, as aulas online, que eu estou explicando sobre pronomes. É muito importante. A próxima prova de português vai ser conteúdo de prova. Então, assista as videoaulas, tá? Então, assistam as videoaulas, tá? Senão, não vai conseguir fazer prova. Então, depois que eu falar... Então, não se atentem aí às páginas do livro. Agora, você tem que ver lá na videoaula, porque eu estou de acordo com a videoaula. Então, a videoaula está sendo sobre pronomes. E é importante você assistir, tá bom? Então, aqui na nossa aula ao vivo, nós vamos começar aí com as palavras com R ou RR. Página 39. Vamos lá. Está projetando aí? Está ainda não, né? Página 39. Ô, Caroline, lê pra mim o número 9. Acompanha aí comigo, tá, turma? Tá, tia, eu vou ler. É o número 9? Isso. Observe as palavras a seguir extraídas da carta e do e-mail. E faça o que se pede. Então, vamos lá. Qual que é a primeira frase? Pode ler aí. Eu, tia. É, letra A. Circule as letras R presentes nessas palavras. Então, vamos lá. Nós temos aí duas palavras. Quais as palavras que nós temos? Arara, Arara, Quara. E? Relatório. 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 O que é que você vai fazer? Você vai circular as letras R's. Oi, Antônio. Oi. Página 39. Tati, português, livro 2. Notou? Então, vamos lá. Vocês circularam as letras R's que tem na palavra Arara, Quara e na palavra relatório. Relatório. Vamos lá. Na Arara, Arara, Quara, quantos R's tem nessa palavra? É três. É três. Três. Então, na Arara, Arara, Quara tem três R's. Você vai circular. Vamos lá, Antônio, fazer cadê o livro? Tá aí? Muito bem. Então, vamos lá. Um. Relatório. Quantas letras R's tem aí na palavra relatório? Dois. Duas. Duas. Isso aí. Vamos circular. Então, vamos lá. Letra B. Leia a primeira palavra em voz alta. Preste atenção no som representado pelas letras R. Depois, faça o mesmo com a segunda palavra. Então, vamos lá. Você aí na sua casa, não precisa ligar o microfone, mas eu preciso que você fale em voz alta a primeira palavra. Todo mundo falando. Ó. Arara. Arara. Quara. Ok? Quara. Isso aí. Segunda palavra. Re. La. To. Riou. Ok? Tá aí tudo bem. Agora, preste atenção. Então, em relatório, o som de R é igual nas duas ocorrências? Ou seja, os dois R's da palavra, os sons são iguais? E aí? Não. 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 Isso aí. Por quê? Re. Quando eu falo re é o som. La. To. Li. É outro som. Certo? Então, os sons não são iguais. E qual delas é igual ao som? Gente. Qual delas o som é igual na palavra araraquara? Vamos lá. Qual delas é igual ao som do R em araraquara? Alguém arrisca aí? Alguém? Alguém arrisca. Não. Todos os R são iguais. Todos? Olha aqui. Só o R. Só o R. As letras R da palavra araraquara tem o mesmo som do segundo R da palavra relatório. Ó. Ra. Iri. Mesmo som. Sim, sim, sim. Mesmo som. É um som fraco, tá? É um som fraco. Gente, desliga o microfone aí. E o primeiro R da palavra relatório é forte. Quando eu falo ra, araraquara e eu falo relatório, olha o que você vê. O re do relatório, esse primeiro R, ele é o quê? Ele é? Ele é forte, tá? Então, as letras R que tem o mesmo som da palavra araraquara, é só o rio lá da palavra relatório. E o R, o primeiro R da palavra relatório, o som é forte. Certo? Eu vou dar um minutinho aí, tá? E vocês vão terminar. Eu vou dar um minutinho mais perto, a imagem, pra mim poder... Mais do que isso, eu vou dar um minutinho. Então, você dá um zoom? Eu já dei. Não, não, Tia. Ela dá um zoom próprio. Ah, tá. Gente, não tem como colocar mais forte, tá bom? Então, presta atenção aqui. Vocês vão terminar pra mim. Gabi, foi o que a tia falou. As videoaulas é um tema... Não se apeguem às páginas, tá, gente? Porque eu vou e vou voltar. Então, tem tema que eu vou tratar na videoaula, porque é mais viável. E tem atividade que nós vamos fazer aqui ao vivo, tá bom? Então, não se atentem às páginas. O assunto, o pronome, eu vou tratar ele todo na videoaula. Presta atenção aqui no que a tia tá falando. O pronome, existe três tipos. Eu vou tratá-los lá na videoaula. Por quê? Você pode assistir de novo. Se tiver dúvida, você assiste. E depois que eu terminar os três assuntos, nós vamos vir aqui na aula ao vivo. E eu vou fazer uma aula pra gente tirar todas as dúvidas, tá? Combinado? Então, não se apeguem às páginas por enquanto. A gente vai fazer. Porém, a tia vai lá e vai voltar, que eu vou pegar o que é mais importante primeiro, tá? Então, vamos lá. Vocês vão terminar aí pra mim a página... 40 e 41, tá? Anotem aí, por favor. Para casa, página 40 e 41. Por quê? A 39 nós já fizemos agora. Estamos acabando de fazer. Oi, Isabela. Aqui. Eu não consegui fazer a caixa direito porque eu não tinha material aqui em casa. Aí, eu vou ir pra validade. Aí, eu vou comprar o material pra não fazer a caixa. Tá, gente, deixa eu falar. Quem não fez a caixa, a caixa. Eu tô com alguns alunos que não fizeram a caixa. Se você fizer ainda, me enviar foto lá na plataforma, eu vou receber, tá? Agora, o trabalho de português de três pontos não tem como, tá? Já passou a data. Então, quem não fez o trabalho de três pontos, infelizmente, ficou certo. Agora, a caixa. Quem ainda não fez a caixa, eu ainda vou receber, tá? Na plataforma. Tem que anexar lá na plataforma, que eu ainda deixei a aula ao vivo, tá bom? A aula disponível, quer dizer, desculpa, eu deixei lá a aula disponível. Então, vamos lá. Para casa, tá? Página 40 e 41, ok? Todo mundo anotou, Antony? Anotou para casa? Andressa. Cadê a Andressa? Anotou para casa? Anotou para casa? Gente, quem faltou, então, é só o Marco Túlio e Sofia Cúcio, tá bom? Ó, beijo. Eu coloquei aí no chat para casa. Ô, tia, você pode deixar o... Eu tô vendo quatro tiarinhas. Ah, porque você me ama demais. A gente tem muitas tiagens na aula. É porque você me ama muito, João, Eduardo. Ô, Carol, na hora que a tia sai, amor... Ah, a gravação sai, tá? Mas eu vou esperar só mais um minutinho, tá? Vou terminar de gravar aqui a nossa aula e vou aguardar um minutinho, tá bom? Oi, tia, eu já tô na terceira palavra. Tchau, tia, eu já tô na terceira palavra. Tchau, tia, eu já tô na terceira palavra. Tchau, tia, eu já tô na terceira palavra.